Você já ouviu falar do Skyblock, e também deve ter jogado muito One Block Mas agora um Dirty Block? Eu tenho que sobreviver dentro de uma plataforma de terra Criando todos os itens a partir da terra E ficando forte o suficiente até enfrentar um boss jamais visto antes Esse bicho apavorante, mano, que isso? Tá, beleza, tá carregando um mundo extremamente rápido e eu tô curioso pra ver Qual é que é? Mano, que coisa esquisita E diferente do Skyblock, ou até mesmo One Block Bom, é... não tem regeneração Ou seja, são literalmente essas terras que eu tenho E o primeiro passo já foi, que é quebrar a terra Mas se eu vim aqui em progressos, eu tenho que fazer uma terra compreensada Bom, aparentemente eu tenho que colocar... ué, calma aí, Bonnie Mill? Eu não sei se é inteligente eu gastar com terra não Mas deixa eu fazer o seguinte Se eu pegar quatro terras e colocar aqui dessa maneira, temos uma terra compreensada Bom, e pra que serve isso? Eu não faço a mínima ideia Mas estamos aqui pra isso, né? Vamos descobrir junto Bom, se eu quebrar esse bloco, vem... ué, quê? Mano, veio dez terras? Que bug é esse? Será que isso era pra acontecer mesmo? Eu coloco terra compreensada e agora eu ganho muito, mas muito mesmo Tá, então vou fazer várias Esse mod tá sendo muito esquisito, mano, mas eu tô curtindo Olha só a quantidade de terras que eu já tenho Então eu não preciso me preocupar muito, né? Inclusive eu não sei o que pode estar saindo por aqui Se pode surgir algum mob do nada Então é por isso que é sempre bom a gente aumentar a nossa vila Melhor dizendo, a nossa ilha Cara, se eu der uma olhada, dá pra perceber que tem ferramentas, né? Ah, também tem algumas coisas que eu não faço a mínima ideia Mano, o que que é isso aqui? Mas pelo que eu tô percebendo, tem maneiras da gente vazer árvores E até mesmo uma especial delivery Bom, eu tô curioso Se eu transformar essa terra aqui em Bonneville Eu consigo fazer algo? Tá, galera? Aparentemente, se eu clico, não acontece nada O mais esquisito de tudo é que eu tenho que descobrir a receita das coisas Então, por exemplo, se eu colocar essa farinha aqui de osso E colocar terras, não acontece nada Mas existe um livrinho que pode me ajudar com algumas coisas Que bom, vocês sabem muito bem Livro de receitas E bom, tem aqui nossa terra compreensada Temos aqui árvore Tá, mano, eu vou precisar de raízes Mas como que eu faço raízes? A gente só precisa da terra compreensada, é fácil Pelo que eu entendi, coloca aqui e já temos quatro Colocamos dessa maneira e agora sim temos uma muda de árvore Cara, inclusive eu vou colocar bem aqui na ponta E eu espero que não demore pra surgir Tá, creio eu que seja assim que a gente vai pegar nossa crafting table Enquanto isso, dá pra gente olhar mais coisas que desbloqueou Como por exemplo Cara, dá pra gente criar pedra Pra vocês terem uma ideia, mano Como que de terra vai sair pra pedra? Ó, pelo que eu tô percebendo, dá pra gente criar uma concha Mas eu preciso desse item aqui Que é aquela raiz com terra Então coloca aqui dessa maneira E beleza, temos uma concha E pra que que serve essa concha? Né, eu não faço a mínima ideia, gente, é sério Será que eu quebro as coisas mais rápido? Ah, se liga, só desbloqueou muito mais coisa, mano Que bizarro Ué, eu consigo criar uma galinha Não, 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 não Calma aí, vamos criar essa galinha, mano Ó, pra ter ela, a gente vai precisar dessa essência Que pelo que eu percebi, é só colocar aqui Essas raízes e sair uma semente Então colocamos dessa maneira e pronto Essa essência, junto com uma concha Temos uma galinha Galera, é assim que funciona a vida? É assim que criam animais? Então vamos lá, 3, 2, 1 Temos uma galinha Gente, por favor, mano Essa galinha vai ficar comigo até o fim Pô, comenta um nome legal aí pra ela, vai Por enquanto eu só vou chamar ela de galinha mesmo Amiguinha, fica aí, mano Porque essa árvore tem que crescer E a gente vai passar um longo tempo aqui Mas enquanto isso eu posso seguir na minha missão De multiplicar coisas Eu tenho literalmente um pack de terra Acabei de ter uma ideia Se eu puxar aqui um pouco pro lado E colocar alguns blocos Dessa maneira Coloca aqui, aqui também E pronto, eu tenho uma casa Fala aí, galera Qual que é a nota pra minha casa, hein, mano? Pô, fala sério Não ficou tão ruim assim não, vai Bom, por enquanto aqui dentro vai ficar o meu estoque de terras compreensadas Olhando por aqui eu achei um item interessante Que é essa bolota que tá falando que é um espaço de terra Bom, eu só tenho que colocar terras compreensadas E, bom, a gente tem essa lama É, tá parecendo ser um tolete, né? Mas o que necessariamente isso daqui Ué, como é? Eu acho que eu entendi agora Bom, fazendo essa bolota Se eu clicar aqui no chão Vai surgir uma plataforma E o melhor de tudo Que fazendo quatro delas Eu tenho finalmente aquela coisa estranha que eu falei pra vocês Que é a nossa bolotinha com o rosto Bom, mas aparentemente ela é melhor Até porque se eu colocar aqui no chão Né, cresce mais Mas eu não sei se eu gostei muito disso não Ah, se liga só Ele colocou o bloco aqui embaixo Tá, de alguma maneira eu vi vantagem nisso Já que a gente não tem água Ih, galinha Já tá na hora de você botar um ovo aí Não tá não? Opa! Galinha Eu só tenho uma chance E se sair, mano Vai ser muito raro Então vai ser um dos melhores momentos de todos Em 3, 2, 1 e... Mano, impressão Meu negócio atravessou, velho É, eu não tenho culpa de nada, viu Essa terra esquisita aí É, já tamo no segundo dia E nada dessa árvore crescer, mano Ô, galinha Você tem como fazer um favor de saída aí, mano? Você é minha única amiga que eu tenho aqui, velho Opa! Cresceu Cresceu, cresceu Não preciso fazer mais nada Além de ficar pegando madeira Sério, finalmente a gente vai poder fazer muito mais coisas Não, é sério Vai ter muito mais coisas pra gente estar explorando Itens malucos E até mesmo um boss final Que eu não faço a mínima ideia de como fazer ele Mas, cara, vai ter coisa muito, mas muito boa Ah, inclusive já vem uma muda nova Já coloca ela aí E tá, agora sim Eu tenho madeiras Que é possível criar aqui uma crafting table, né? Finalmente Bom, coloca ela aqui no canto e... Tá, tem uma pá de terra Mano, eu realmente tô curioso pra ver qual é que é dela e... Meu amigo Galera, se liga só, mano Ela dá zero de dano Ou seja, eu não consigo nem mesmo bater nessa galinha com essa pá Mas, obviamente, ela é uma pá, né? Então quebra a terra mais rápido Pelo menos ela vai me ajudar nessa função De multiplicar muito mais rápido as nossas terras E, caramba, isso é bem bom Bom, pelo que eu percebi Tem uma caixa misteriosa E a gente vai precisar de tronco de madeira Mas, sem problemas, até porque temos árvore Opa, calma aí Que o outro ovo surgiu 3, 2, 1 e... Nada Bom, então coloca dessa maneira E temos a caixa misteriosa Mano, é realmente uma caixa com sorrisinho É bem fofo até, vai? Tá, mas bora ver qual é que é Eu tenho que clicar nela Tá, não tá acontecendo nada Eu tenho que quebrar então E vem... Redstone? E aí, o que você quer? Dois reais ou um presente misterioso? Mano, eu espero que isso daqui não só me dê redstone Mas, assim... Ué, calma Pepita de ferro e... Pedrinha? É basicamente isso a tradução Eu ensinei uma pedrinha Tá, vem coisas muito aleatórias Mas vem ferro Então isso é bom Até porque, se liga só, mano A quantidade de coisa que desbloqueou Pra gente conseguir criar Por exemplo, esse squisher Velho, pra que que serve isso? Bom, pelo que eu percebi A caixa misteriosa vai ser muito importante pra gente Então eu já vou fazer mais A partir dela que vai vir coisas diferentes Cara, a gente conseguiu uma pedrinha de diamante Será que dá pra eu criar... Não, dá pra eu criar diamante Ah, agora sim o negócio vai ficar interessante, mano Vem mais, vem mais, vem mais E... Não veio Bom, por exemplo Essas daqui são pedrinhas Então com elas eu consigo criar pedra, obviamente E é claro, evoluímos Pra criar nada mais, nada menos Do que um bachado Já que eu tenho madeiras infinitas praticamente Já vou deixar tudo organizado aqui no nosso baú Essas tralhas aí que eu não vou usar Cara, impressão minha Ou essas árvores tão crescendo mais rápido? Primeira árvore demorou pra caramba, mano Agora essas daqui tá, tipo assim, muito rápido Hehe, mais caixa misteriosa pro pai Bora, bora, bora Que eu quero diamantes, mano É uma coisa louca, né? Porque a partir de terra É, a gente pode conseguir diamantes, mano Não faz sentido Tá, mas pelo visto aquilo é bem raro, né? Porém, entretanto Todavia, possivelmente Ferros a gente tem Bom, eu dei uma pequena aumentada na minha ilha Isso tudo porque, é claro Eu tenho que deixar as árvores Bom, posicionadas Inclusive já vou colocar elas tudo desse lado Olha só, mano Tá crescendo rapidão Opa, temos mais uma chance de ovo Agora vai sair Não Bom, eu tenho alguns objetivos E a maioria deles é pegar esse diamante Mano, fala sério Seria muito bom, velho Opa, já veio mais uma pepita Mas só uma Tá, galera, veio mais, mano A gente vai conseguir E pelo visto, só um diamante mesmo Mas junta com esses Coloca aqui E temos o nosso primeiro diamante Pelo que eu tô notando É possível até mesmo criar uma rosa do Wither Só que pra isso é necessário flor E como que eu vou criar algumas flores Sabendo que não tem grama Se eu vir aqui na parte de progressos Dá pra ver a pá que a gente já criou Mas pelo visto tem mais ferramentas E uma delas é esse machado Bom, será que ele é melhor que de pedra e... Mano, que? Mano, quebrou tudo de uma vez Mano, eu deveria ter feito isso muito antes Uou, 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 uou Calma aí Mano, o que que tá rolando? Uou, uou, uou Que que é isso, mano? Tá, eu tô parado Eles estão me atingindo Cara, eles são muito cegos Eles são horríveis Mano, que bicho é esse, mano? Brou tudo Mano, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Não, 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 calma, calma Ai, não, não, não Sai, sai, sai Ah, que susto, mano Calma, 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 calma Cadê os blocos? Cadê os blocos? Ai, fecha, 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 fecha Tá, fecha desse lado Caraca, mano Eu simplesmente comecei a sofrer uma invasão do nada E é um bando de Steve musculoso Tá, então Vem aqui, um por um Um por um, pode entrar no meu vídeo de residência Que vai ser recebido com uma tacada na cabeça Tá, velho, calma aí Tem mais desses bichos? Aparentemente não, mas... Ué, cadê minha... cadê minha galinha? Mano, fala sério Eles conseguiram matar minha galinha É, não vai ter jeito Vou ter que criar outra galinha, mano Ela é substituível Inclusive, pela minha segurança Essa casa vai ter uma porta E também aproveitar Já basear algumas janelas, né Colocando algumas cercas E pronto A partir de agora tem um lar Uou, uou, uou Calma aí O que é aquilo? Mas, galera, surgiu um negócio Que eu não faço a mínima ideia E eu tô escutando o barulho Vocês estão escutando também? Olha isso Que parada é essa, velho? Que nojo Mano, é que eu tô percebendo Tem umas pernas Isso daqui é pra ser um bloco? Que modo esquisito Ué, ué, ué Não, 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 não Que isso? Que isso, que isso? Ué, barulho de zerar o Minecraft Olha isso Parece que eu mortei um dragão Ah, velho, sei lá Mas ele tá fazendo um barulho Muito esquisito Melhor Eu morri? Tá, eu morri, voltei E eu ganhei um pipi-pluf Eu não sei pra que serve um pipi-pluf Mas talvez a gente descubra alguma hora Isso porque o meu próximo objetivo É fazer o Squishers Pô, que eu já tinha mostrado alguma hora Que é bem confuso pra mim Só que a gente vai precisar de linha E linha, ah, é Galinha, você já morreu uma vez Não é agora que você vai morrer Tá, beleza Agora a gente tem linha Só é necessário criar uma alavanca E colocamos ela Bem aqui E temos o Squishers Tá, beleza Esse bicho tem que colocar no chão Ah, tá É Será que O que eu tenho O que eu tenho que colocar aqui, velho? Inclusive, isso daqui tá parecendo ser uma prensa Sei lá, mano O negócio parece que tem sangue do lado É sério Esse monte é muito esquisito, mano Pelo que eu tô vendo Tem dois espaços pra gente colocar coisas Então se eu colocar uma terra E colocar mais Squishy Ah, não aconteceu nada Não, eu posso pegar outro bloco Como por exemplo aqui a pedra E tá, mano Saiu um cascalho Pô, isso é interessante Porque o cascalho é óbvio A gente consegue fazer muito mais coisas Tá, mas aí que tá Se eu fizer mais Bom, por exemplo Eu tenho dois cascalhos Se eu colocar aqui vai sair alguma coisa Areia Tá, bacana A gente tem areia Mano, bora fazer um teste Tem bastante cascalho Beleza A gente transforma aqui Em duas areias E se eu colocar essas duas areias Não sai nada Ah, isso aqui é um grande problema, mano O que eu vou fazer com essa areia? Pra gente progredir Eu preciso de grama, gente Bom, essa areia não vai virar grama Bom, eu acabei de criar aqui Nada mais, nada menos Do que uma minhoca Bom, e aí vai ser necessário linhas Porque se liga só Essa daqui que foi criada Mas essa daqui que é importante Então a partir de agora Se inicia Um movimento grande Pra gente criar um máximo de galinhas E é claro Já pego aqui algumas cercas Já passo aqui no canto De uma maneira bem nada a ver E mano, a partir de agora Temos três galinhas Só que vocês sabem muito bem Que é fácil fazer semente, né Então se liga só Coloca aqui, aqui e aqui também Vai, bora lá, rapaziada Se reproduz aí, mano Tá, consegui fazer mais alguns Eu acho que já vai ser necessário Rapaziada aqui Se reproduz aí Que eu vou passar a faca depois Tá, beleza Agora todas que tiver grandinha Vai pro ralo Bom, beleza Com isso a gente consegue Três linhas E apenas três lãs Tá, mano Vai ser mais difícil do que eu pensava É, mas enquanto isso É só reproduzir E torcer pra essas galinhas Dropar o máximo possível de pena Mano, essa daqui não dropou nada, véi E aí, gente Vocês estão afim de crescer? Tá, beleza Umas três aqui já cresceu E eu preciso de pouco Mano, por favor Dropa uma pena Ah, véi Não é possível, mano Gente, se liga só, mano Vai faltar apenas uma Ah, calma aí Tem aqui? Mano, retiro o que eu falei, véi Temos aqui A nossa miroca suprema Basicamente, a partir de agora É só eu colocar aqui Que, enfim Vocês estão vendo, né Eu vou ter linhas infinitas Não seja Aquelas galinhas Não servem mais pra nada Só colocar aí Que uma hora ou outra Tamo podendo Não preciso nem explicar Que linhas vão ser perfeitas Principalmente pra eu fazer uma cama E dormir E por incrível que pareça Pelo fato da gente Fez uma miroca, mano Liberou essa receita Que eu não preciso explicar Que é muito fácil Então, gente A partir de agora Temos a nossa primeira grama Pulou que o negócio Já tá se espalhando, véi Bom, agora uma parada Vai ser necessária Aonde eu tenho que me afastar Ao máximo Pra surgir alguns mobs Acredito eu Que é que tá bom Enquanto não surge nada É claro Lembra que eu falei pra vocês Que é necessário flores A partir de agora Creio eu que vai ter Flores Mano, por que Por que não tá saindo nenhuma flor? Ah, véi Fala sério, mano Sai uma flor aí, mano Só sai grama Não, isso daqui não é possível Eu juro pra vocês Que eu pensava que Dessa maneira Eu ia conseguir algum tipo de flor, mano Mas não tá saindo nada Não, mano De verdade Alguma hora tem que surgir Bom, aparentemente Esse mod modificou Pra ficar muito mais raro Surgir algum tipo de flor, né Claramente dá pra notar isso Opa, calma aí Que eu vi alguma coisa Finalmente flores Mano, agora que eu percebi Que eu tô morrendo de fome É, o jeito vai ser Fazer uma plantação aqui Sem água mesmo Vai demorar Ah, vai Pelo menos surge alguma coisa Bom, eu estava criando Alguns itens E sem querer Eu criei o sol Mas com esse sol Acabou liberando É... Um mob spawner Vale, eu preciso de grades de ferro Bom, ferro dá pra eu criar, né Só fazer um monte dessas Prensadas aqui E agora é só sair quebrando As caixas misteriosas Mano, enquanto isso Tá passando tanto tempo Que a plantação tá crescendo Tá, com isso dá pra fazer Quantas barras? Pô, 16 Já tá tranquilo Tá, temos aqui O nosso primeiro mob spawner Ah, eu tenho que colocar isso Em algum lugar? Calma aí Mas antes disso Uma pausa pro lanche Ufa, agora sim Bom, bem aqui do lado Vai ficar uma plataforma Ou melhor dizendo O nosso spawner Tá, beleza Coloca ele aqui E... É... É um spawner vazio Ah, eu posso colocar literalmente Qualquer coisa aqui dentro Pensava que ia sair Algum bicho, é sério Então calma aí Colocar esse spawner Junto com a galinha Bom, creio eu Que vai aumentar alguma hora Uh, surgiu Tá, tranquilo Tá funcionando Bom, pelo que eu sei Se eu pegar esse carvão Junto com uma flor A gente tem uma rosa do Wither Ah, pra que necessariamente A gente vai precisar dela Eu não sei Mas normalmente Desbloqueia coisas novas Como por exemplo Isso daqui é importante A partir desses itens A gente vai começar A criar um boss final Tá, eu preciso de redstone E esse stun Tá, isso daqui é fácil A gente já fez Necessito tudo de terras Tem esse negócio E agora sim Rosa do Wither Redstone E temos aqui Uma essência do mal Bom, e se liga só, mano Liberou aqui o catalisador De skook Liberou muita coisa, mano Calma aí Eu posso até fazer lava Mas pra fazer lava Eu preciso de água Mas como que eu faço água Se eu pesquisar um pouco Se eu pesquisar um pouco mais sobre A gente tem aqui uma evolução Lembra, a gente fez esse Vamos criar esse Orbe de mal Mano, calma aí Desbloqueou muita coisa The ultimate evil spawn Meu amigo Precisa de muita coisa Que, mano Fragment de netherita Tá, galera Esse daqui é o nosso boss Bom, então Bora fazer o nosso primeiro item Que é bem mais fácil Que, enfim Redstone Bom, pelo que eu vi A gente vai precisar desse evil core Bom, ele já tá ali também Bom, a minha rosa do Wither Até que é muito fácil de fazer também Então já colocamos Mano, tenho três itens Isso é muito bom Bom, pra fazer lava Eu preciso de água Porém, se eu pesquisar água É, vocês tão vendo Que não aparece nada, né Mas se eu vier aqui em progresso Vocês tão vendo Que existe a maneira De a gente fazer água Bom, pelo que eu tava lendo Será que é isso aqui mesmo? Ah, não Tá, não tem nada a ver Calma aí Antes dele Tem esse bloco Que é chamado de geodo Bom, e pelo que ele tá falando Eu preciso de pedregulho E também pepita de ferro Então, pepita de ferro Mano, esse daqui não vai funcionar Ah, se diga só, mano Tem o geodo Tá, beleza Será que é a partir daqui Que a gente vai ter água? Bom, pelo visto eu preciso de uma picareta Pra quebrar ele Bom, não tenho muita opção Vai ser de pedra mesmo Tomara que venha alguma coisa aí Ué, quê? Mano, como assim? Isso daqui é igual aquela caixa misteriosa Só que dessa vez Ele me dá coisas de caverna É, na real ele só dá ametista E também esmeralda Bom, e aparentemente com isso A gente pode fazer bloco de ametista Enfim, vidro Mas realmente Nada do meu balde de água Bom, eu tive uma ideia Se eu pegar essa essência de vida E misturar aqui com ametista Tá, não dá nada Se eu colocar... Ué, essência de humano Calma, coisa louca Bom, se eu misturar isso junto com... Mano, eu tenho villars Eu tenho dois villars, mano Ai, que da hora Eles precisam de... Ô, ô, ô Sai da minha cama, véi Sai daí, sai É eu que durmo aqui, ô louco E só porque eu tô tão empolgado de ter villars Isso porque criamos aqui um barril Já coloca aqui dentro da minha casa E quem vai ser o sortudo É que vai trabalhar Opa, vai ser você Isso mesmo E... Tá Eu quero ver se ele consegue tá vendendo pra gente É... Um balde Vai, vamos lá Pega aí de novo Opa, é isso que eu precisava Mas eu necessito de mais uma esmeralda Sem problema que tem um geoda aqui dentro Vai, vamos lá Meu filme da esmeralda Isso, boa Agora temos nada mais, nada menos Do que o nosso primeiro balde com água Era pra ter o peixinho também, né? E a partir dele Podemos ter lava Mas como eu sou inteligente o suficiente Eu já vou fazer isso daqui Pra nunca mais ficar comprando água Coloca um balde aqui Outro aqui Água infinita E agora sim temos o peixe Aê moleque Temos aqui lava Mais um item que podemos riscar Bom, tá faltando quartzo, né? Mas acredite se quiser Pra conseguir quartzo Eu tenho que jogar ovo É sério Jogar bastante Muito provavelmente algum dele Aparece Tá, esse daqui é quantos? Só um Tá, eu só fui precisar de um Esse mod simplesmente não faz sentido nenhum Caraca, velho Que bloco é esse, mano? Bom, e se antes eu fiz aqui Uma fonte infinita De água Agora eu vou ter que fazer uma fonte Que não é infinita Mas é feita de lava Tá, beleza Coloca dessa maneira Lava aqui Lava aqui também E a partir dali Vai nascer lava gante E meus próximos itens Vão ser com eles E, mano, eu preciso que eles Vão pra lá Isso, meu filho Seja burro o suficiente Saia da lava Onde você se sente confortável Tá, esse daqui não dropou Nada além de linha Vai, vamos lá, meu filho Tá, teve linha e Ué, o que é isso aqui? Uh, interessante Lembra do spawner Que a gente colocou mais cedo? Bom, agora vai surgir blaze Cara, eu espero que surja blaze Nesse espaço pequeno Tá, surgiu um blaze Moleque, vem aqui Vem aqui Hum, calma Ah, isso é pra lá, velho Tá, não tem blaze rod Tô pegando fogo Opa, beleza Saiu mais blaze Fala pra mim que você vai dropar alguma coisa, meu filho Uh, calma aí Que dropou duas coisas ao mesmo tempo Mano, por que que tem um blaze ali? Ai, ai, não, não, não Calma, calma, calma Já tem que parar de surgir esses bichos, mano Inclusive, já colocar um bloco aqui pra não ter perigo E esse carinha aqui pode colocar fogo em tudo Mano, sai Sai daqui, velho Sai Dois itens da nossa lista arriscando Bom, pelo que eu vi, vai ser necessário esse bloco Querendo ou não, é até que fácil de vazer Ó, diamantes aqui eu já tenho Então vazemos aqui a picareta Beleza, tranquilo Agora sim, primeiro obsidian Tá, beleza Transforma isso daqui tudo em ouro E pegar mais pepitas aqui Moleque, agora sim a gente tem esse nethercore Ô, village Sai daí, mano Eu sinceramente tô com medo de colocar esse bloco muito esquisito no chão Então pra não vazer burrice eu vou colocar ele bem longe Tá, então vamos lá É 3, 2, 1 Coloquei Ai, mano, não, 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 calma Eu não sei o que surgiu Eu não sei o que surgiu Aqui tem algum bicho atrás de mim, velho Passou ele pra trás Ué, o que que é aquilo? Mano, eu jurava que eram uns mobs muito loucos atrás de mim, velho Mas aparentemente, não Ah, tem um item Tá, isso daqui é netherrack É uma gema de netherrack Que também é necessário Ou seja, só vai faltar um item E o próximo item vai ser dessa árvore Tá, galera, eu não sei necessariamente se eu tenho que quebrar ela por inteiro Pra fazer algum tipo de receita Bom, pelo que eu tô percebendo, nada parece por aqui Será que se eu colocar um balde de lava junto com isso daqui tem sentido? E não Tá, se eu colocar com isso aqui Opa, opa, opa Temos o último item necessário Pra fazer nada mais, nada menos que o nosso boss E galera, é o seguinte, mano Eu não tenho muitas opções A não ser fazer os piores equipamentos que eu conseguir Vai ser de ferro mesmo Tá, esse machado talvez me ajude E eu não sei se é uma boa ideia Mas eu só tenho dois pães Mas quer saber, mano? Eu não tô nem aí, eu já tô um bom tempo aqui nesse mundo maluco Só quebrei esse spawner E, velho, eu não sei o tamanho dele Mas bora lá 3, 2, 1 Mano, coloquei Ai, ai Calma, calma, calma Tá, beleza Tem muito bicho que tá tomando dano ali dentro Cara, eu tô batendo Boa, ele conseguiu Ai, eles escaparam Calma Tá, beleza, beleza Tá, isso daqui foi uma boa ideia Porque tem muito desses carinhas E aparentemente eles não vão parar de surgir Tá, eu não sei se é uma boa ideia Mas eu vou tirar esse bloco Tá, ai, ai Não, ele vai sair, ele vai sair Meu Deus, ele saiu Mas, daqui foi uma burrice Isso é uma burrice extrema Caraca, velho Por que que eu fui fazer isso, mano? Enquanto eu mais bato nesse carinha Mais vai surgindo esses bobão Tá, eu tive uma ideia Se eu quebrar esses blocos aqui da frente Tá, tranquilo Colocar um sapão aqui E outro Ai, calma aí, velho Tá, dessa maneira Será que eles são um uso suficiente de cair aqui? Tá, eles tão me vendo Eles tão me vendo Ih, ai Eles tão caindo Mas passa, mas passa, mas passa Não, não, não Calma, calma, calma Sai, sai, sai Calma Eles tão caindo, eles tão caindo Eu tenho que colocar um bloco aqui na frente Aí, beleza Mano, eles derrotaram todas as minhas galinhas Eu tenho que achar uma maneira De atrair aquele grandão pra cá Tá, beleza Ele tá aqui embaixo Mas, vamos, meu filho Entra aqui, mano Eu tô aqui, eu tô aqui, cara Vai, cola aí, cola aí, mano Isso, isso Vem, vem O que que eu vou ter que ficar aqui dentro? Tá, beleza Deu certo de novo Ai, sai, sai Cara, ele spawnou muito mais Que bizarro Tá, galera Agora aqui é calma, mano Ó, esses bobão vão vir pra cá E vão cair, obviamente, né? E, sinceramente Eu não consigo ver nada aqui dentro Porque tem muito mob spawnando É, com essa quantidade de mobs aí dentro Vai ficar complicado, hein? Ó, atingindo ele aqui no canto Beleza, tamo tirando dano Vai, 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 vai Só mais alguns golpes Ai, sai Vai, 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 vai Ai, boa, moleque Derrotamos Calma Fui Ó, tô escutando barulho Ai, não, não, não A gente me tirou uma flecha, velho Fala sério, mano Ah, mano Não é possível Ué, calma aí Aonde que eu tô? Mano, que isso Eu perdi todos os meus itens Estou com minha armadura E, aparentemente, tô numa caverna Calma aí Isso daqui não é uma caverna Isso daqui é simplesmente um mundo normal Tá, eu acho que não tá tão normal assim, não, né? Mas beleza Por ter completado Eu ganhei um Uhul Com esse cara aí Pedindo pra você se inscrever no canal É isso